Box 87, Bastardo Calabaça, Criador Expositor Marcelo Rezende Móglia, Estabelecimento Caboia Calabaça Aceguá, o Girete Ernesto Dias de Freitas Neto. Passamos agora a formação do pódio Júnior Masculina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Média das andaduras 11,650 Finalizado o tranco por não manter a andadura Box 87 Bastardo Calabasas Criador exposto por Marcelo Rezende Moglia Estabelecimento Cavanha Calabasas Aceguar O ginente Ernesto Dias de Freitas Néstor Um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizado por reações. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL